Fala, meus amigos! Oi, gente! Bem-vindos a mais um vídeo! Estamos hoje aqui, mais uma vez, nessa praia linda, maravilhosa. Na ilha de Koh Phangan, na Tailândia. Hoje nós vamos fazer um vídeo respondendo as perguntas pra vocês. Selecionamos as melhores perguntas de 2022 e vamos responder tudo nesse vídeo. Mas antes, a gente quer mostrar um pouquinho da praia, né, amor? É, como tá diferente, aquela primeira impressão negativa que ficou quando a gente chegou aqui à noite, a praia um pouco suja, o mar mexido com muito vento, enfim. Ontem e hoje, gente, parece que ela se revigorou, a praia tá limpa, tá linda, então agora a gente se sente num paraíso abençoado e a gente já superou todos os perrengues aí de ser difícil acesso, perimbeira lá de íngreme demais, né, banho gelado, wi-fi que para, a gente já superou tudo isso e agora a gente tá curtindo bastante. Estamos vendo os dados positivos agora. É, e tá até lotado, gente, a gente não tá mais ilhado sozinho na ilha, tá cheio de gente, tudo bangalô. É, o pessoal tá aqui. Bangalô lotado. Vamos mostrar a praia lá pra vocês. Vem passar o dia aqui na praia, é uma praia deserta, então atrai bastante gente de outras praias, que estão geralmente hospedadas em outros lugares, pegam o barquinho e vêm pra cá. O sol já tá saindo, então já não tá mais tão linda a cor da água, mas mais lixo. Depois que a gente recolheu os lixos, eles também começaram a fazer um trabalho mais forte aqui, então não tão ficando mais lixo na praia. Hoje o mar tava lindo, agora começou a mexer um pouco, já são quase seis horas da tarde, então eu começo a vintar aqui. Esse ali atrás é o nosso bangalô, e vamos achar um cantinho aqui pra gente sentar aí, conversar, responder a dúvida de vocês. Tem um gramadinho, vamos ver se dá pra não pôr a canga aqui e sentar. Oi, irmão. Nós esquecemos o tripé lá no outro rosto que a gente tava de Natal, todos não emprestados aqui do Guto. Põe lá a canguinha pra nós. E comenta aí, gente, as curiosidades, o que vocês querem ver aqui no Rota Ali Pelo Mundo. A gente demora um pouquinho pra responder, mas a gente faz à medida do possível responder a maioria, ou todos vocês, e curtir também todos os comentários, porque o fuso horário, gente, atrapalha um pouquinho. Então, além do fuso horário, às vezes a gente fica também sem internet, a conexão, então todos esses fatores aí acabam atrasando, mas aguenta que a gente responde na medida do possível e dá coraçãozinho pra todo mundo. Primeiras perguntas que a gente recebe de 90% das pessoas, por que que nós resolvemos viajar? É uma pergunta difícil de responder, porque tem vários fatores incluídos aí, né? Por que e quando? Bom, a gente começou a pensar nisso, acho que foi o quê? 2017? 2015 foi o start inicial, quando foi a pior fase de trabalho. E aí a gente começou a pensar em como viajar mais, como curtir mais a vida, pra não passar a vida inteira só trabalhando e pagando conta. Realmente viver a vida e viver experiências. Era o que a gente tava buscando, né? E aí a gente fez um planejamento, começamos a juntar dinheiro, dois anos juntando dinheiro, e conseguimos, finalmente, em 2019, cair na estrada. Mas aí a gente tinha as condições pra viajar um ano e meio e talvez dois anos, né? A ideia era simples, era fazer Ushuaia, Alasca, de carro. Mas aí veio a pandemia nesse meio caminho, as coisas mudaram. A gente ficou preso na Patagônia. Moramos sete meses por lá e foi opção nossa. Poderíamos ter voltado sim. A gente quis curtir mais o lugar, a gente ficou apaixonado pela Patagônia chilena, argentina. A gente morou há muito tempo ali em São Martins de Los Andes, depois Runin de Los Andes e também Zapala. Tudo isso numa barraca de teto, uma tracker com barraca de teto. É, foram quatro anos de barraca de teto. Lembrando que foram dois anos iniciais com teste, fazendo o Brasil afora, viagem de férias 40 dias, era tracker e a barraca de teto. Dois anos de planejamento, dois anos já testando esse meio overlander. A gente apaixonou, a gente amou, né amor? Com certeza. Então daí depois caímos na estrada em 2019, como o amor falou, foram dois anos direto na barraca. Então foram um ano, quase um ano, onze meses de pantera de motorhome e esses três anos aí já morando, vivendo na estrada. Então, pra quem não conhece, tá chegando agora no canal, é bom pra saber a nossa história um pouquinho de forma resumida. Esse é o Rota Ali Pelo Mundo, Thaís e Diego, a gente já mora nessa vida nômade na estrada há três anos. Dois anos de barraca, um ano de motorhome. A galera pergunta muito as nossas datas de nascimento. Sério? Gente, então, ó, vamos fazer uma brincadeira aqui. Vocês não vão correr o vídeo, lá no final a gente revela a nossa idade, mas eu quero que vocês comentem. Dá a sugestão, palpite, quando você acha que o amor tem? Quando você acha que eu tenho? Comenta aí que a gente vai olhar, curtir o comentário de vocês, ver quem que acertou. Mas já vou adiantar, eu nasci dia 7 de fevereiro. 6 de janeiro. Mas aí o ano, vocês calculem aí, comenta. Sem olhar no final do vídeo. Agora, está valendo a pena viajar com quatro mochilas? Top. Eu acho que é, assim, tem hora que dá vontade de viajar só com uma. Uma mochila eu, uma mochila humor. E dá vontade de desaparecer com as outras duas. Só que daí, você começa a usar as coisas, então aí você vê que é preciso, pelo menos. Se fosse só roupa, roupa e higiene, acho que uma mochila dava, principalmente pra mim. Mas aí ela tem que levar maquiagem, coisa de unha, aí tem acessórios, celular. Maquininha de barba, gilete. Nem tem uma guininha de barba. Tem. Eu cortei o cabelo dele, você ia, tá no vídeo, tá registrado. Ainda falando sobre mochila, perguntaram se a gente gostou do modelo que a gente escolheu. Galera, a gente só escolheu, não é barato mesmo, a gente já tem essa mochila, já tem um tempão. Nossa, faz uns 10 anos essa mochila. É claro que a gente acha mais fácil aquela mochila que você abre como mala. Ela é mochila, mas também tem abertura de mala, pra não ficar tirando e colocando cada vez que você quer pegar uma peça do fundo. Então, essa abertura frontal seria muito melhor, só que ela é mais cara. Nossa, é uma bem barata mesmo, foi comprada, na época a gente fez viagem de férias pra... Chile, Bolívio, Peru, Singapura, Tailândia. É do Sul, então tá servindo até agora. A gente é do tipo que usa, ou que compra até não servir mais. De tudo que a gente tem, o que você deixaria, trocaria, ou esqueceu, ficou faltando? Olha, talvez não precisaria trazer o snorkel, porque às vezes quando faz passeio, por exemplo, de lanche, igual nós fizemos com o Pipi, eles cediam o snorkel. Então a gente usou quase nenhuma vez, usamos uma vez, mas não foi muito útil, e aí ocupa muito espaço. Eu traria menos roupa também, acho que não precisou tanta roupa, pelo menos até agora, que é uma região quente, né? Os calçados machucam os pés? A gente nem anda tanto assim quanto parece, pra falar a verdade, tá, pessoal? Mozinho trouxe um calçado que machucava o pé dela, e era bem velho, mas ela já largou fora. O meu é um tênis bem simples, que a gente usa muito pouco, só em dia de deslocamento. Então não faz assim muitas caminhadas com mochilão nas costas, nem nada, é mais de chinelo mesmo. Uma pergunta que é até engraçada, mas eles perguntam muito por que eu uso shorts. Aliás, só uso shorts. Gente, desde que eu me conheço por gente, eu não fico de biquíni, é coisa minha, não sei se é descendência oriental, japonês, não sei, mas eu tenho vergonha, eu fico de shorts mesmo, e é isso, eu me sinto bem. Muitos perguntam também o que a gente fazia antes de ter essa vida nômade, de viajar, cair na estrada. Eu era advogada, já tinha largado faz tempo, que não foi minha praia, não gostei, eu daí fui dançar, fui profissional da dança, bailarina, só que daí eu conheci o Mor, casamos, aí me aposentei, aposentei cedo, não, já era tarde, já era veinha, já, né, Mor? Peguei pra criar, bebê, já tô dando spoiler que ele é mais novo. Mor, era personal? Eu formado em educação física, trabalhei praticamente a vida inteira como personal trainer. E eu conheci ele na academia, mas não era meu personal, viu gente, eu não tinha din din pra pagar personal não, personal é investimento alto, mas que vale a pena, se tiver din 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 pra pagar. Se tá chegando agora no canal, não acompanha a gente desde o início, gente, perguntam sobre o Guto, se ele é da família, é como da família, a gente tem ele como irmão, muitos até brincam aí que ele parece meu irmão e o Mor é o cunhado gringo. Com esses olhos, essa pareça espanhol, italiano, né gente? Então ele acaba sendo o cunhado gringo e eu passo como irmã. Então a gente se conheceu, pra quem não sabe, a gente conheceu em Carrancas pessoalmente, a gente passou um tempo lá, foram três meses, Mor? Foram três meses morando lá no campo em Carrancas junto, né? Inclusive, a gente fez uma amizade muito boa. É, foi um reveillon top, tem aí no canal também, foi o menor reveillon com muitos viajantes, outras áreas, Brava Trip, Aventura de Guto, daí a gente passou uns três meses junto com o Let's Go O Mundo também, a gente criou uma família, né, de amigos mesmo e a gente tá viajando junto aí o Sudeste Asiático de Mochilão, porque eu tenho certeza que sozinho tinha coragem de vir? Guto, não tinha coragem de vir. Então, né, arrastou ele pra essa aventura e aí casou, deu super certo. Tô forte. Mor tá lendo uma outra pergunta aqui, se tem hotéis bons? Isso é muito... Galera, aqui a rede hoteleira é gigantesca e tem muitos hotéis bons que não são tão caros e lógico que tem os, sei lá, hotéis estrelas que são caros também, mas em geral a hospedagem aqui é muito barato comparado, por exemplo, com a Europa ou até com o Brasil. Fernando Noronha. É, então você consegue hotéis bons com preços bons também. A gente vai sempre no mais barato. É. Às vezes não é tão bom, mas a gente tem uma viagem que não é só férias. Não é turista. É diferente, pessoal. Imagina se você tivesse que pagar uma hospedagem todos os santos dias da tua vida. Você não iria sempre querer economizar alguma coisa? É diferente de quem tá viajando de férias e se preparou pra gastar aquele dinheiro durante 30 dias, 15 dias. e aí sim você pode ter mais e deve ter mesmo conforto. Agora a gente ainda tem que economizar porque é todo santo dia procurando hospedagem. Hospedagem, comida e transporte, né? uma outra dúvida que eu li aqui é como a gente se mantém na estrada, viajando, a gente é rico ganhando na Mega Sena, tem patrocínio, tem patrocínio rico, herança. Bom, a gente já fez um pouquinho de tudo nessa vida aqui na estrada, viu? Trabalhando. Já vendemos um brigadeiro na praia, já vendemos artesanato, bijuterias, nós já vendemos, ih, tá chovendo, e-books, já vendemos, ainda vendemos um e-book pra quem quer ir pro Ushuaia de carro, então fica aí a recomendação se você quer. É um guia completo porque nós moramos na Patagônia por sete meses, então é um guia completo pra você que quer conhecer, né amor? Patagônia Ushuaia tem um e-book nosso também. Além disso também a gente trabalha com redes sociais que é o YouTube e um outro aplicativo de rede social que é o Quai, que foi durante um ano e meio mais ou menos, foi só dele a renda principal. E hoje o YouTube, graças a Deus e a vocês, todo mundo que fez o YouTube crescer, a gente também tá conseguindo renda do YouTube pra continuar viajando. E isso é recente, viu galera, não pensa que foi fácil de uns três meses pra cá que a gente conseguiu se manter com o YouTube, né amor? É verdade. Então assim, claro, Guto também deu uma super força pra gente, pra gente não desistir, a gente pensou muitas vezes em acabar o canal, em zerar e começar um novo, graças a Deus a gente não fez isso, a gente persistiu, continuou, e com a ajuda de vocês também a gente conseguiu monetizar e agora a gente se mantém com o YouTube. Vou perguntando aqui já qual será o próximo destino. Gente, tem muito lugar que a gente tá doido pra conhecer. Só que assim, alguns ainda são caros, né? Japão, Austrália, Nova Zelândia, Europa, extremamente caro, então a gente não tá nesse patamar ainda pra bancar. Mas a gente vai chegar lá. Vamos iniciar então pelo... Camboja? Vamos iniciar pro Sudeste Asiático. A gente já tá no Sudeste Asiático, a gente vai continuar, aproveitar pra fazer Camboja e depois... É pertinho. É isso mesmo. Depois sim, a gente quer dar uns... Umas mudadas aí que estamos pensando ainda e é segredo por enquanto. É segredo por enquanto. Vai dar um pulo mais alto e radical e mais longe. E a galera tá aqui perguntando também no Instagram, acabaram de perguntar se a gente vai levar o Guto, se ele vai com a gente. Claro que sim. Você acha que a gente vai abandonar? Ninguém sai do barco, tá todo mundo junto, ninguém abandona o navio, né amor? É isso mesmo. Só se ele estiver com muita saudade da mãe, quiser voltar, alguma coisa assim... O feijão não vai dar um jeito. O feijão a gente tá dando jeito, é. Acha de latinha às vezes, caixinha. E pra cozinhar também, só que sem parar de pressão torna um pouco mais difícil e vai todo o gás, né gente? Mas a gente dá jeito. Ah amor, uma coisa que eles perguntam sempre... O quê? Por que que eu não cozinho? Eu não faço nada, gente, nessa tripe? É, ela não cozinha porque primeiro que eu gosto mais de cozinhar do que ela. Então quando a gente gosta de uma coisa, você acaba fazendo bem. Não é uma déstria à parte, mas... Então como eu gosto mais, eu cozinho melhor. E ela, eu não gosto, ela gosta e faz muito bem limpeza, organização, então ela cuida todas as outras partes que são muitas também. Não é só cozinhar, só comer. A gente tem que se organizar em tudo. E não é só de cozinha, não. A gente tem que se organizar em várias tarefas, por exemplo, buscar próximos destinos, organizar, pagamento financeiro, tudo isso. E leva muito tempo, gente. Eu gasto um tempão pesquisando e destrinchando tudo pra gente, logística, transporte, roteiro, orçamento, a gente cuida também, né amor? Tudo, 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 tudo. Então, seria uma tortura pra mim cozinhar, ele cozinha o que ele gosta, e seria uma tortura pra ele lavar a louça. Então, eu lavo a louça. Tá tudo certo. Eu li uma pergunta também sobre o seguro viagem. A gente sempre viajou com o seguro viagem nas férias de 30, 40 dias. Era um pouco mais precavido, né? Agora a gente tá meio na doideira, sei mesmo, na confiança de Deus, porque se torna um gasto um pouco alto, né? Pra gente que mora na estrada, seria mais um gasto bem considerável aí, de 2, 3 mil reais, né? Por pessoa. Então, dependendo do seguro bom, né? Não adianta você ter um seguro ruim que não vai ter cobertura. E, graças a Deus, a gente consegue atendimento na Argentina, a gente tava sem seguro e teve atendimento bom. Só que lá tem o SUS, né? Igual o nosso. No Chile, por exemplo, não teria. Então, aqui na Tailândia, eu não sei como seria também. Eu acho que também não. Teria que pagar particular mesmo. E creio que não seria caro, né? Aqui na Tailândia, os pernos são testes. É, isso também. A gente vai ter que ir lá pro Bangalô. Então, aqui não seria tão caro assim se tivesse que pagar. Mas, graças a Deus, a gente tá bem e sem o seguro viagem, por enquanto. De vez em quando dá uma diarreia, mas nem suporta. A gente tem. A gente trouxe moseque já do Brasil, já veio preparado. Então, a gente tava no moseque. É, inclusive acabou. Foi a cartela. Mas a gente já veio preparado com uns remedinhos básicos. E é soro caseiro, água com limão, e essas coisinhas aí que dá certo. Gente, pega aí, mô. A gente vai ter que voltar pro Bangalô. Os pernos não tão comendo aí vivo. Essa hora aqui é crucial. Bora lá. Assim vocês conhecem também o quartinho, não reparem a bagunça, que aqui é a vida real. Ninguém tava esperando que gravação hoje. Esse vídeo foi surpresa. Esse vídeo nós estamos gravando em tempo real, pra sair hoje, tá? É, gente. Hoje no Brasil, dia 30. E vocês rezem pro Wi-Fi não cair, porque nós temos que subir esse vídeo pra vocês hoje. Aqui, ó. Já lavei roupa hoje. Inclusive, ó, uma pergunta também. Vocês pagam pra lavar roupa? Bem difícil. Muito difícil. Acho que nós pagamos até agora uma vez ou duas, quando a gente acha barato. Mas a gente fica no lugar assim, a gente empresta um balde deles, compra o sabão em pó, e lava na mão, no chuveiro, ali na água, e beleza. É isso aí. Bora subir aqui. O tamanho do degrauzinho e sobe ele pra vocês verem. Perguntaram o que que é esse detalhe aqui. É pedra, tá? É, são pedras, gente. A decoração. Muito chique. Ó, é de pertinho, ó. Tem isso dentro do quarto e por fora dele também. A gente deixa o chinelinho pra fora e entra descalço pra não levar areia, sujeira, né? Aí, gente, nossa cozinha, nosso quarto. ali tá o banheiro e o quartinho do Guto. E nossas coisas fica tudo aqui no cantinho. Ventilador, tem. Ar-condicionado, não. Mas também não precisa que aqui é bem fresquinho. Aí a gente vai continuar daqui as perguntas. Próxima pergunta. Vocês fazem anotações de todas as cidades que já passaram? Nós não, o Google. É a marcação do Google, né? A gente tem que ter um mapinha aqui do lado passando, então, de todos os pontinhos vermelhos que a gente já passou aqui no Sudeste Asiático. Passamos pro Qatar que fez a conexão do avião e tudo a América Latina ali que a gente viajou, né? Brasil, boa parte do Brasil, Cusco. Pra quem não sabe ver esse mapinha aí, pessoal, é só estar logado na tua conta Google, clicar naquela fotinha na hora que abre no Google Maps e ir em sua linha do tempo. Tem que ter o local ativado? Quando você colocar no GPS pra ir nos lugares, automaticamente ele vai salvar na sua linha do tempo. E ele faz automático isso? Faz automático. Ah, então. Já fica a dica pra vocês também, que é legal, né? Tem esse mapinha tudo marcadinho em todos os lugares que você já passou. Abrindo aqui nas comunidades que a gente colocou no YouTube, né? Tem várias mensagens de carinho, muito lindo, gente. Gratidão por todo apoio, carinho que vocês nos dão. Olha só essa mensagem que legal, ó. Acho que foi a melhor coisa que vocês fizeram sair do aquário e ir pro oceano. Liberdade não tem preço. Parabéns e um feliz ano novo. É verdade, gente. essa liberdade que o mochilão te dá de mudar de país tão rápido, né? Muito mais fácil do que se você tá preso a um motorhome que você tem que pagar um container que é super caro, pelo menos pra gente. Né, amor? Então, essa liberdade, esse custo mais acessível, então se torna demais. Tá aí uma pergunta que ainda não fizeram aqui, mas eu lembro que já fizeram antes. E aí, motorhome ou mochilão? Ou bike, ou navio, acho que todas as formas, gente. Todas as formas de viajar e ser livre, desde que seja aquilo que você ama. Essa é uma, é mais que uma viagem pra gente, é um estilo de vida que a gente se identificou muito, a gente ama e gosta de estar ali em conexão com as pessoas, lugares, culturas, experiências. Não é só praia, não é só ficar fazendo passeio, não é só turistar. É mais que isso, é imersão cultural, é explorar cada cantinho, cada cultura e conhecer pessoas novas. Essa é a conexão, né? Tá com saudade da Pantera? Sim, tem saudade da Pantera. Só que a gente não trocaria nesse momento, porque a gente não teria condições de colocar no container e atravessar fronteiras e continentes com ela. Então, foi a melhor decisão, momento certo, a gente curtiu 11 meses com a Pantera, que foi top, era o nosso sonho ter um motorhome, né amor? Uma coisa, um viajante nos disse há muito tempo atrás, família Zap, alguns conhecem aí, ele me disse que quanto mais coisa a gente tem enquanto está viajando, mais coisa a gente tem para se preocupar também. Mais problema. Então, mais problema pode aparecer. Na hora de motorhome, a gente tinha que se preocupar em muitas coisas, desde a manutenção do carro, combustível, pegar água, descartar porta-a-porte, energia, a placa solar, muita coisa para se preocupar. Manutenção do carro e da casa, tudo. Agora, a gente só tem a nossa mochila. Então, a gente só tem que se preocupar com a nossa mochila e com a gente, que isso a gente tem que se preocupar em qualquer lugar do mundo, em qualquer situação. Então, é até mais leve viajar só de mochila. sobre comprar passagem, a gente usa um site chamado Skyscanner, vou colocar o nome aí para vocês, não é patrocinado. E é legal que ele te dá lá várias opções, é bem legal navegar nele e ajuda bastante a gente. É, a gente colocou aqui um print para vocês terem ideia, sempre coloca assim um mês mais barato que ele te dá e a passagem de ir de volta, só de ida, como foi o nosso caso, tem um print, aí vocês vão ver o valor certinho, só para ter uma base. Então, tudo depende de época e companhia aérea também. Bom, sobre tsunami, o pessoal está falando sobre tsunami para nós. Olha só, onde a gente está, em Copangã, não foi atingido por nenhuma onda o tsunami de 2004. Por quê? Tailândia, vamos deixar o mapa, vocês vão entender que ela tem dois mares, praticamente, no litoral dela e foi atingido outra região, a região de Copipi, Puket, Krabi. Que são outros lugares, aqui está dentro, como se fosse uma baía, então, não acertou aqui. E lembrando que a Indonésia foi o país mais prejudicado e que sofreu com mais vítimas de todos os outros países, depois veio a Tailândia, mas que ficou muito famoso a Tailândia, talvez porque tinha mais turistas e tal, então, a notícia se espalhou mais aí no Ocidente. Muitos lugares que a gente passa que está, por exemplo, abandonado e tal, não é por causa da Tsunami, a Tsunami foi em 2004, então, você acha que de 2004, quase 20 anos, ia ficar abandonado um resort na beira de uma praia das praias mais famosas, mais famosas do mundo? Não é, porque alguma coisa aconteceu, pandemia e tal, tá? Outra pergunta, qual o maior gasto da viagem? A gente está fazendo esse levantamento ainda, mas com certeza, sem sombra de dúvida, o maior gasto, por enquanto, é o transporte, ainda mais que aqui é dobrado, né? Geralmente, tem que pegar um avião, por mais que seja lá o coche, vai ser ali dobrado, vai ser 600, mil reais, numa paulada só, porque a gente está fazendo bem rápido para gravar conteúdo para vocês, então, em um mês, foram dois países, a gente foi para lá, o senhor para a Tailândia, então, esse deslocamento aí, e voltou para a Tailândia, acaba se tornando um pouquinho maior do que a gente esperava, mas vale a pena, e o retorno de vocês também está incrível, e queria saber de vocês, vocês estão gostando desses vídeos de deslocamento, né? A gente continua gravando, se não grava, eu vi que a maioria gosta de ver, né, toda essa saga, de ir para um lugar para o outro, por isso que a gente resolveu... Ônibus, avião, barco, tudo isso. É, tuk-tuk, moto, então, por isso que a gente resolveu gravar e compartilhar, então, comenta aí se vocês estão curtindo. O que você está fazendo aí, Guto? O que você está fazendo com esse balde preto? Está cuidando do bebê? Nossa sede de Natal, estou preparando... Não, réveillon. É, réveillon. Réveillon, aí a gente está preparando o nosso feijão, porque a gente vai precisar uma feijoada de cima, né? Fala com a dona com vinagre, tá? Com água e vinagre. Vamos ver se vai dar certo aí. O caldinho está pretinho. Outra dúvida, se brasileiro precisa de visto para a Tailândia. Não precisa, né, amor? É, o visto é tirado na hora, então você desce do avião e faz o visto na entrada, mas lembrando, precisa ter a vacina de febre amarela. E as vacinas de Covid, essas coisas... Não olharam, mas é bom ter. É bom, é precaução. O lugar da Tailândia, lá, o que vocês acharam mais top e que vocês voltariam no futuro? Ó, pode responder, amor, primeiro, então? Nossa, eu? Mais top, o que eu voltaria no futuro? Amor, responde sim. Ó, em Laos... Eu não voltaria em lugar nenhum, tem tanto lugar para conhecer esse mundo. Não, mas eu voltaria para a Tailândia. A Tailândia é um lugar que eu vou e volto. Mas é o lugar da Tailândia. O lugar da Tailândia. Copangão, eu acho que é um lugar que eu gostei bastante, mas um lugar que eu não conheço ainda, mas que eu voltaria para conhecer, seria Colipa e Kotal. São as duas, assim, que desde a primeira vez que eu estou para conhecer ainda não consegui, né? A Decop, porque a Colipa é uma liazinha bem longe, bem fora de mão, você ficar realmente longe. Ela é perto da Malásia, não é? É, mas é caminho para ir para a Malásia, exatamente. E Kotal está aqui pertinho, só que ainda a gente não conseguiu ver essa logística e tudo mais, a gente gastou um pouquinho mais com o transporte. Então, vamos ver se vai ficar para a próxima ou se vai ser dessa vez, né? Agora a Lausia, eu acho que é uma experiência única, sim. Uma vez só, está visto e valeu a experiência. Não voltaria. Tem muito lugar lindo nesse mundo, então, bora conhecer outros lugares. Gente, desculpa a imagem aqui um pouco escura, porque falta a luz no nosso quarto. E a luz é bem amarela também. Outra pergunta, vocês pretendem ter filhos algum dia? Não está nos planos, mas aí, se for a vontade de Deus, sim, se não, não. A gente não tem planos para agora e no futuro também não, né, amor? Não. Qual foi o maior perrengue de toda a história aqui do Rotali pelo Mundo? Para mim, foi quando a gente ficou preso na Patagônia, nós ficamos lá na época de inverno, por conta da pandemia, a gente não podia se locomover. Então, dentro da barraca, a gente morava na barraca, então tínhamos que viver, cozinhar, dormir, em temperaturas que chegavam a menos 10, menos 12, até menos 15 graus. E com ventos patagônicos de quase derrubar a barraca do carro. É, foi bem tenso essa fase. História para contar, né, gente? Qual a diferença de fuso horário Brasil e Tailândia? Olha só, agora são 5 e 29 e lá no Brasil 7 e 29. Diferença? São 10 horas, aqui estão 10 horas na frente do Brasil. Estamos no futuro. Então, ó, esse vídeo vai sair no Brasil às 7 e meia da noite de hoje. E aqui vai ser 5 e meia da manhã. Dia manhã. já no dia 31. Entenderam? Como a gente consegue o dinheiro na moeda local ou dólar ou enfim? A gente usa um cartão multimoedas. A gente transfere, coloca real e lá a gente converte em várias moedas que tem. No caso aqui é o Taibá. Então, logo mais vai ser o Riel Cambogiano, mas também aceita dólar. Então, ele vai debitando dólar ou vai debitando na moeda local ou a gente pode também efetuar um saque só que daí compensa mais do que fazer vários saques e ficar pagando taxa. É mito ou verdade que tem muitas cobras na Tailândia? É verdade. A gente viu bastante cobra, inclusive... No asfalto. Mais morta, né? Atropeladinha, pitadinha. Mas é um país tropical, então... Bastante mata. É normal. Qual a maior dificuldade? O idioma ou a comida? Depende. Se for o idioma Thai, com certeza é o idioma. Mas se for o inglês ou a comida Thai, eu acho que é a comida. Eu gosto da comida. Então, pra mim seria o idioma mesmo. Porque, às vezes, a gente quer interagir com o tailandês pra conhecer melhor a cultura, conhecer o lugar dele, mas a língua acaba impedindo. Tanto pelo inglês dele ser limitado, e o nosso também é limitado. Então, fica os dois ali, não consegue se entender, de repente, acaba perdendo de fazer uma amizade e conhecer mais coisas. Então, a língua, pra mim, é o principal problema. A comida, a gente é gostosa, assim, pra comer algumas vezes. Pra comer todo dia, acaba enjoando, pelo menos pra mim. Porque é muita coisa agridoce. É que eles colocam o contrário. Na sobremesa, eles põem pitada de sal e na comida eles põem açúcar. Bastante açúcar. E a gente não é de consumir muito açúcar, nem no café a gente coloca. O único açúcar, assim, é o chocolate, que eu sou apaixonada por chocolate. Então, a comida acaba se tornando um pouco enjoativa só por isso, mas é muito top. É mito ou verdade com relação à água? Não é potável? Não tem saneamento? É, a dúvida é, tem sempre que comprar água engarrafada aqui, porque senão vai pegar diarreia e tal. A gente toma cuidado. A maioria das vezes a gente compra, sim, a água, mas o Guto tem um filtrante de água, assim, desses, de trekking e tal, acampamento. Que é 99,999%. Que filtra água, bem filtradinha, e a gente já usou ele. Estamos usando agora, inclusive. A gente evita fazer isso, por exemplo, em cidade grande, Bangkok e tal, filtrar água da torneira. Mas aqui, a gente está percebendo que a água deve vir de algum rio ou nascente aqui da montanha, porque ela vem até gelada, limpinha. A gente já fez isso aqui, está tomando, e fizemos também numa montanha lá em Chiang Mai, quando a gente foi acampar, também a água era igual. É, parecia bem purinha, né, da nascente. Não tivemos problema quando tomamos filtrado. Curiosidade, quantas vezes a gente já ficou com diarreia, com alguma virose, alguma coisa? Piriri? Eu acho que uma, eu fiquei bem forte. Você, duas, né? Duas. É. Mas uma foi forte, a outra nem me lembro. A minha que eu lembro foi uma, o Guto, acho que ficou umas três. Não sei se eu estou contando certo, mas acho que foi isso, né? É. Mas todos nós já ficamos com piriri aqui na viagem. E o golpe da Tailândia, esse famoso golpe, que a gente até fez um vídeo aqui, é mito, é verdade, acontece, como que é? Esse golpe consiste no seguinte, você está precisando de um transporte, aparece um taxista querendo te levar, geralmente com um preço muito bom. Você entra no táxi para ir no seu lugar com preço combinado. A hora que ele já saiu com o carro, ele te fala, olha, nós vamos parar em algumas lojas, mas não se preocupe, eu sou seu amigo, vai tudo bem, mas você só precisa descer nessa loja, não precisa comprar nada. Ficar uns dez minutinhos, fingir que viu, olhou e sair. Então o golpe é esse, por quê? Aí qual que é a questão? Pô, mas só isso? Mas só, pensa bem, você vai, as suas coisas vão estar dentro do carro, você vai ter que entrar na loja e o carro vai ficar lá e ele dentro do carro. O que ele vai fazer? Já te dá um medo. Que loja que é essa? Onde que eu vou ter que entrar? Você está num país do outro lado do mundo, então tudo isso te gera uma preocupação ali dentro do carro, você está dentro do carro, você vai descer, vai ficar no meio da rua, essas coisas estão lá dentro. É muito estressante. E a gente tinha horário também para pegar um barco, então já pensou, se você perde a passagem que você já comprou do barco, tudo isso foi um estresse enorme e só estava na pele para viver mesmo, para saber como é e realmente é um golpe, mas é comum porque eles fazem isso para aumentar o valor da corrida. É, porque você perde o seu preciso tempo, que às vezes é corrida, viagem de férias, né? E para ficar vendo loja de terno, joalheria, coisas aleatórias que não teria sentido para você, né? Então, resumindo, eles ganham comissão de cada loja que daí... Que você entra e fica lá pelo menos 10 minutos, senão eles não ganham comissão. Se você só entrar e sair, eles até se brigam entre eles lá, aconteceu isso com a gente. E deu briga feia, discussão lá. Bom, essas são as principais dúvidas que surgiram, a gente está já gravando, editando e já vamos subir para vocês assistirem hoje, dia 30, em tempo real. Espero que tenham gostado, se divertido aí, deixe conhecer um pouco mais a gente... Ixi, vai acabar a energia. Ah, aqui acaba a energia. Duas horas por dia eles cortam o gerador. Vamos ver, até agora não cortou. A gente vai ter que correr para o restaurante vizinho porque usar o Wi-Fi deles para subir, para se cortar a energia a gente fica sem Wi-Fi. Bom, galera, então é isso. Falando da idade, então, eu tenho 32? Eu vou fazer 39. Agora, 6 de janeiro. Eu vou fazer 32, dia 7 de fevereiro. Legal, gente, muito legal essa experiência. Guto fez aniversário em Laos, eu vou fazer na Tailândia e o Mauro vai fazer na... Certo, um mês depois do outro. Dezembro, janeiro e fevereiro, dia 6 e 7, cada um. Anotem aí. Meus amigos, então, queremos agradecê-los por todos esses momentos juntos em 2022. Que o próximo ano também seja repleto de muitas alegrias, muita saúde para cada um de vocês. que vocês realizem seus sonhos também e continuem com a gente nessa jornada pelo mundo aí de mochilão. Isso aí, viajando e conhecendo lugares junto com a gente, tá bom? A gente espera vocês no próximo vídeo. Se inscreve no canal, compartilha esse vídeo para quem quer conhecer um pouco mais da vida de uns viajantes. Mochileiro econômico e um excelente 2023 para todo mundo. Tchau. Tamo junto, gente. Tchau. Tchau.